A quarentena está sendo prorrogada pelos governadores e prefeitos pelo menos até o dia 13 de abril. Isso significa que a gente vai ficar mais 15 dias, no mínimo, trancados dentro de casa. Eu já sei que a despeito da irresponsabilidade do nosso presidente, você está ficando em casa para cuidar da saúde coletiva e da sua família. Mas o que é que você está fazendo para cuidar também da sua saúde mental? Lavar as mãos, usar máscara, higienizar os alimentos, sair para a rua só quando for estritamente necessário, eu já sei o que você está fazendo. Mas me preocupa ver que muita gente está passando os dias dentro de casa, conectado 24 horas por dia e notícia recebendo e sendo bombardeado o dia inteiro com notícia ruim. Gente, ninguém vai aguentar isso. Se a gente continuar nesse ritmo, todo mundo vai pirar. Especialistas do mundo todo estão fazendo recomendações para que as pessoas consigam manter a saúde psíquica bem durante o confinamento. É um desafio, porque estar preso dentro de casa aumenta o medo, aumenta a sensação de solidão, a ansiedade. Então, favorece que as pessoas tenham problemas psíquicos. E aí, o que eles aconselham para que as pessoas consigam manter o mínimo de saúde mental e ficar com a cabeça boa durante o isolamento? Em primeiro lugar, se alimentar bem e manter uma rotina de exercícios. Se você pode caminhar, deve continuar caminhando, desde que mantenha uma distância de 2 metros da pessoa com quem você cruza na rua. Se você não tem como caminhar, você pode fazer uma rotina de exercícios dentro de casa. Tem vários sites que ensinam como se exercitar dentro de casa. Você pode se alongar e até brincar com as crianças no isolamento. É importante também usar a tecnologia, não só para ficar sendo bombardeado, intoxicado com essas notícias horríveis que a gente está recebendo pelo WhatsApp, pela internet, está em toda parte. Eu sei que todo mundo quer se manter informado, mas a gente tem que estabelecer uma rotina para fugir um pouco disso e usar a tecnologia a nosso favor. Use a tecnologia para se comunicar com as pessoas que você gosta e moram longe. Se estiver se sentindo sozinho, faça lives com seus amigos e seus familiares. Tudo isso vai ajudar a manter a tua cabecinha boa dentro desse turbilhão que está sendo para todo mundo. Ninguém nunca passou por isso, não tem uma fórmula, mas a gente tem que tentar manter a nossa cabeça boa. Outra ideia é aproveitar os momentos que você está em casa para tentar colocar em prática aquele projeto que você sempre acalentou e não tinha tempo de fazer. Bordar, escrever um livro, também tem que aproveitar para colocar a leitura em dia, ver filmes. Alimentar a alma, porque não é só o físico que é importante nesse momento. A gente tem que manter a nossa alma alimentada. Reserve um tempo do seu dia para brincar com as crianças, para cuidar do jardim, fazer alguma atividade que não seja essa de ficar diante de uma tela, sendo intoxicado pelo vírus das notícias ruins e pesadas. Se a gente continuar nessa toada, a gente vai acabar ficando que nem o Carluxo, que está vendo o socialismo até no governo em que o pai dele é presidente. É muita doideira, né não? Gostou do vídeo? Não esqueça de curtir o nosso canal e acionar o sininho. Já estamos indo para um milhão de seguidores na TV Afiada. Uhul!